Boa noite, internautas. Eu sou Belarmino aqui em mais uma das nossas lives. Espero que vocês estejam chegando por aí, não é isso? Hoje às 19h30. Estou chegando um pouquinho mais cedo aqui para a gente já ir se organizando. Espero que todo mundo consiga se conectar. Espero que esteja funcionando. Quem já estiver por aí, já pode ir dando um alô, uma boa noite. Deixa eu baixar mais aqui. Essa cadeira, deixa eu ver se está tudo ok. Estão conseguindo ver direitinho, gente? Boa noite, quem está por aí já. Estou vendo que já tem alguns alônomos por aí. Deixa eu ativar aqui essa caneta. Opa! Ivonete Lima. Boa noite, Ivonete. As imagens estão bem? Como é que está aí na sua... Na sua internet? Opa! Aí ia sair aqui outra coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu localizar também para ficar acompanhando aqui pelo celular. Já está funcionando, viu? Está em hora aqui. Boa noite, Ivonete. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Lucas Ferreira também já está por aí. Boa noite, Lucas. É um prazer estar com vocês, hein? Que bom. Deixa eu aproximar mais a tela aqui. Para a gente ficar mais próximo. Isso termina crescendo um pouquinho a qualidade da imagem. Mesmo eu diminuindo um pouco aqui. Boa noite, Lucas. Você está de onde, meu querido? Fala de onde também, Ivonete. Fala de onde, Ivonete, Lucas? Ah, de Lucena. Legal. Chovendo muito. Que bom, rapaz. Aqui também, viu, Ivonete? Aqui está chovendo bastante. Que bom que você está na nossa live aí de geografia política e geopolítica. É um prazer, viu? Estar recebendo você. E Lucas? Está falando de onde, Lucas? Tem mais gente aí? Eu já estou vendo. Tem um pessoal que fica caladinho aí, só curtindo as aulas, né? Fica à vontade, viu, gente? Pode comentar, pode curtir. E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva. Ah, Itapororoca. Que legal, Lucas. Que bom. Que legal. Chovendo muito aí também, então, né? Porque aqui em Guarabira está, né? Em Lucena está. Então, deve estar chovendo bastante por aí também, né? Estamos nos organizando, né? Essa live, ela é uma continuação, né? Da live anterior. Acho que todo mundo deve estar lembrado aí. A gente estava falando das questões da ciência política. Levando em consideração os grandes impérios na live passada, que era correto. Legal, Lucas. Muita chuva por aí, né? Tem mais gente por aí já chegando. Pode ficar à vontade, viu, gente? Pode ir dando boa noite aí, que é importante. Vai marcando presença. Quando você dá uma boa noite, marca a presença, né? Desde onde veio, né? E como eu estava dizendo para vocês, a nossa live anterior, ela tratou das questões políticas, levando em consideração os grandes impérios, os grandes pensadores, um pouco da filosofia política, correto? Na aula passada. Quem assistiu a live dois deve estar lembrado disso. Dá uns avisos aqui rapidamente, né? Olha, próxima quarta-feira, segunda-feira tem live, normalmente, sobre teoria da geografia. Na quarta-feira nós teremos uma live para tratar da geografia regional, mas a gente sabe que é dia de São João e muita gente está aí com as namoradas, com os namorados, com os maridos, as esposas. E termina que dia 24 eu vou suspender essa live, né? E vou deixar essa live do dia 24 para o dia 27, né? Porque aí 28, 29 é São Pedro, correto? E quem está por aí também é Anderson Santos. Seja bem-vindo, Anderson. Boa noite. Você fala de onde, Anderson? E Tiana, Tiana Casais, eu sei que ela fala lá da Bahia, né, Tiana? Se quiser falar um pouco mais, aí fica à vontade, viu, Tiana? Legal, um dia desse entrou uma outra professora aí da Bahia, viu, na nossa live, não sei se é sua amiga. Era um nome difícil também, eu não decorei o nome dela, não. Mas era de uma das universidades aí, Baiana. Seja bem-vinda, Tiana. É sempre um prazer ter uma estudante, professora, acredito, lá daquela região lá da Bahia, aí, né, do Recôncavo Baiano, se não me engano, né, Tiana? Que bom. E estamos aí. Como eu estava dizendo, a gente começou falando um pouco sobre a ciência política, vamos dar continuidade hoje até chegar na geografia política. Acredito eu que hoje a gente consegue chegar mais diretamente na geografia política, certo? Ok. Já está chegando mais gente aí. Seja bem-vinda, viu, Tiana? É importante a gente considerar a ciência política. Sem a ciência política, provavelmente, principalmente a ciência política moderna, a geopolítica, ela talvez não tivesse ganho, a dimensão que ganhou. Então, por isso que eu estou fazendo questão de fazer esse passo a passo, teórico, acadêmico, envolvendo as outras ciências com a geografia, para que a gente entenda a importância da geopolítica não dissociada. A geopolítica não é uma ciência, vamos dizer assim, independente das demais. Então, a história tem uma grande contribuição com a geografia política e a geopolítica, as ciências sociais como um todo, a sociologia, mas principalmente a ciência política, a filosofia política, como a gente viu na aula passada, essas são categorias de análise muito importantes. E, dentro desse contexto, a gente não pode perder a dimensão de que a geografia política e a geopolítica é interdisciplinar. Ela envolve-se com outras disciplinas e ela termina gerando temas transversais. E isso, para os professores de história e para os professores de geografia, é muito forte, principalmente no ensino médio. Ensino médio é quando você vê uma presença muito marcante da geografia política e da geopolítica. Aqui, no campo universitário, a gente precisa ir aprofundando um pouco mais. É importante buscar as raízes ou a gênese das ciências políticas, da ciência política moderna, para a gente entender a geopolítica, que também é um ramo da geografia que se dá dentro da modernidade. Tem mais gente chegando aí. Géderson, boa noite. Está falando de onde, Géderson? Ramon Silva e Tiana. Tiana Casais fala do sul da Bahia, terra do cacau e de Jorge Amado. Que legal. Seja bem-vinda, viu, Tiana? Tiana está sempre marcando aí. Ramon Silva, boa noite, professor. Falando de Mari. Que legal, Ramon. Temos um professor Ramon aqui também na UEPB, viu? Em breve vocês vão estar com ele aí, quem for daqui da região. Então, conversando com o Estevão também, que o Estevão sempre assiste nossas lives, e eu estava conversando com ele aí pelo WhatsApp, ele ainda estava com algumas dúvidas sobre a diferenciação entre ciência política e geopolítica. E aí eu vou, talvez mais alguns de vocês possam ter essa dúvida, e eu estava explicando bem objetivamente para Estevão o seguinte, a geografia política, ela trata de todas as questões da organização política do espaço geográfico, levando em consideração as relações locais, interlocais, nacionais e internacionais. Então, no campo da geografia política, nós temos o quê? A diplomacia, as relações diplomáticas, os acordos internacionais, o reconhecimento territorial entre os estados-nação. Isso é a geografia política. E a geografia política tem um pouco de geohistória na sua fundação, e ela tem um pouco de ciência política. Mas ela se diferencia por quê? Quando, na geografia, a gente pega um mapa mundo, mapa político do mundo, então a gente tem a dimensão política do espaço representada pela cartografia. Então a gente tem os países, as capitais, quando um país tem uma dimensão continental, como é o caso do Brasil, ele se subdivide em estados, como é o caso do Brasil. A Argentina, por exemplo, se divide em províncias. A maioria dos países de origem casteliana, no lugar de estados, chamam províncias. O Brasil é o modelo político de um país, os conceitos gregos que a gente viu, que a geografia política se apropriou muito bem deles, o conceito de república, de monarquia, aquilo que eu falei na live passada, isso representa a geografia política. Quando, no contexto da geografia política, os países, os estados-nação, ou um país em si, por algum motivo, se conflituam, entram em conflito, então entra em cena a geopolítica. Então a geopolítica é a geografia que estuda, analisa os conflitos. E esses conflitos podem ser de ordem local, conflitos étnicos, raciais, conflitos territoriais, conflitos, guerra civil. E aí você pega o exemplo da Iugoslávia, só como exemplo da geopolítica, que era um estado-nação que se formulou num agregado de diferentes povos e diferentes etnias e fazia parte de um bloco geopolítico chamado de socialismo real, e que, com a desintegração desse bloco, o país também se desintegrou. E uma guerra civil se instalou dentro da Iugoslávia, envolvendo os vários povos, as várias etnias, as várias culturas, as várias religiões. Então você tinha ali na Iugoslávia católicos, apostólicos romanos, católicos ortodoxos, você tinha islâmicos ou muçulmanos, e ali gerou-se naquela coxa de retalho étnico-cultural e, consequentemente, uma guerra geral, uma guerra civil, uma guerra étnica, religiosa. E a Iugoslávia terminou se dividindo em sete territórios. Só um exemplo aqui, não vou entrar no mérito, só para a gente diferenciar. Então, quando eu falo de geografia política, eu falo da organização política do espaço, quando eu falo de geopolítica, eu falo do conflito e da não aceitação daquela organização. Então, quando eu falo de Primeira Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, ou de Guerra do Golfo, ou de Guerra do Vietnã, ou Guerra do Pacífico, eu estou vendo que há uma disputa geopolítica dos territórios. Os territórios estão, em tese, confirmados, conformados, territorialmente, mas um dos lados, uma das partes, não concordam com aquilo. Então, quando a Alemanha, por exemplo, invade e ocupa a Polônia, ou ocupa o noroeste da França, ou ocupa a Bélgica, e assim sucessivamente, é porque não está aceitando aquela estrutura. ou quando o Império Russo, ainda da época dos Kizá, sai ocupando territórios, por exemplo, sai reconstruindo ou redimensionando a sua base geopolítica, até se confirmar politicamente, até ganhar o reconhecimento e o status de um território politicamente organizado. Está bom? Então, essa é uma diferenciação que Estevam me cobrou, estava conversando comigo, tal. Anderson Ramon está por aí também, João Nildo está chegando, boa noite, seja bem-vindo. Anderson Santos, o livro Príncipe de Maquiavel dedica a Lourenço, Lourenço de Médici, ensinando como conquistar e, consequentemente, manter o poder. Exatamente, você está bem conectado com a história de O Príncipe de Maquiavel, nem comecei ainda a falar sobre isso aí, mas você já tocou no ponto, viu, Anderson? Exatamente, os Médici, eles foram, um grupo político e, vamos dizer assim, que estavam na base de formação da burguesia, e ali naquela região da Itália, do sul da Itália, e eles estavam, aquele principado, ele buscava se consolidar na lógica da organização do poder político, e Maquiavel escreve, daqui a pouco eu comento um pouco mais e dá uma boa noite aí à Patrícia, né, Maquiavel escreve exatamente com base no que ele observa empiricamente, né, até eu notei aqui, a gente pode dizer que Maquiavel, ele é, vamos dizer assim, o cara que sistematiza, vamos dizer, primeiramente, não é o único, mas um dos primeiros a sistematizar a ciência política na modernidade, no Renascimento, então, com o Renascimento, né, você tem alguns argumentos políticos da vida pública que são importantes, né, para os pensadores, é importante a gente lembrar que antes da Idade Moderna, você tinha a Idade Medieval, onde o poder político, ele estava muito preso a uma ordem religiosa, né, até a gente comentou na aula passada sobre, por exemplo, o cristianismo ou o catolicismo apostólico romano na Europa, né, que tinha um poder muito forte, extremamente centralizador, era um poder religioso, mas também político. Até certo ponto, com o advento da modernidade, esse poder da igreja, ele vai diminuindo, porque os estados-nação, eles vão se consolidando e, na medida em que eles vão se consolidando, a figura monárquica, mesmo sendo absolutista, ela passa a exercer o poder político e a igreja vai ficando basicamente com o poder religioso. Claro que o clero, o Vaticano, a hierarquia religiosa, ela tem um poder muito forte dentro das monarquias, ao ponto de interferir fortemente nas estruturas de poder. E Maquiavel, ele vai tentar entender isso a partir, não de grandes estruturas políticas, mas de principados. A Europa, ela era formada por vários principados, vale? A França tinha dezenas de principados, a Itália tinha dezenas de principados, Espanha nem se fala. Então, você tinha o primeiro Estado moderno propriamente é a Lusitânia, que é Portugal, o Reino Unido que se consolida como Estado moderno a partir de quatro principados principais, quatro etnias, quatro povos, quatro bandeiras, quatro bandeiras intercruzadas. Isso, e Maquiavel está observando a política a partir de onde ele vive, a partir da Europa, a partir da Itália, a partir daqueles principados. E ele vai observar de uma maneira que os filósofos e os teóricos da época não havia uma visão de política, como se dá a política por dentro, as entranhas da política. Ele expõe isso, ele escreve isso em O Príncipe. O Príncipe é um livro baseado no empirismo, naquela região de Florença. A política é pensada a partir da realidade, ou do realismo político. Essas são as bases que Maquiavel encontra para compreender essa estrutura. Eu tinha até trazido aqui, deixa eu ver se eu acho. Sim. O Leviathan, Maquiavel, um livrinho pequeno, todo mundo tem acesso a ele, você consegue baixar e tal. Mas O Leviathan é outra obra que eu quero conversar sobre ela hoje, porque é outro autor importante. Ok? Chegou mais gente por aí, Júnior Pereira, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Alisson Santos também, boa noite, fiquem à vontade, podem se perguntar. José Rogério, boa noite, meu colega, seja bem-vindo. Nete, hoje meio complicada, está travando, não é? Ô, rapaz, é uma coisa, né? É uma pena, viu? É uma pena. Espero que... Eu vou diminuir um pouco a velocidade da minha voz e também diminuir as gesticulações. Eu já notei que quando a gente se movimenta aqui, há uma tendência a querer travar. E eu falo muito gesticulando, então, eu vou tentar me policiar, tá bom? Obrigado aí, José Rogério, pelas dicas, viu, cara? A minha chovenda, aqui está chovendo muito também, viu, essa região de Guarabira, você está em Campina Grande, gente, Alisson, onde é que vocês estão? Júnior Pereira, pode ir dizendo aí que a gente vai tomando ideia, né? Patrícia, eu já sei, então é isso. Bom, ainda dentro da ciência política, dentro da ciência política moderna, a gente já viu que ela está iniciando aí no século XVI, século XVII. Então, uma outra importante dimensão teórica da ciência política moderna é Tomás Mori, ele publicou, é um inglês, publicou a obra A Utopia, eu tenho até separado também essa obra aqui, alguém pediu para eu sortear os livros e eu dei uma de esquecido, Elogio à Loucura, Arte da Guerra, eu separei alguns livros aqui porque é bom quando a gente comenta e mostra a obra, ah, legal, achei, A Utopia, né, de Tomás Moris, é um livrinho pequeno também, esse livro é fácil, você encontra, e é muito importante porque, por incrível, parece, a gente tem que Tomás Mori, ele faz uma releitura de Platão, né, e, claro, séculos, muitos séculos depois, né, e também tem a ciência, ciência e política, duas vocações de Max Weber, depois eu vou falar sobre essa obra, mas aqui do Tomás Mori é importante a Utopia porque ele termina retratando uma sociedade perfeita, por isso que o termo é Utopia, enquanto Maquiavel ele faz uma leitura da realidade política, dos conchaves, da corrupção, dentro do principado, do autoritarismo, de como o príncipe deveria atuar dentro de uma perspectiva moderna, né, mas ele vai também revelando as mazelas de quem controla o poder político de um território, vamos dizer assim, final da Idade Média, início da modernidade, que maquiavelismo virou meio que pejorativo de quem pratica o mal de como o príncipe deve dominar ou, ele na verdade ele está, ele não é que ele está ensinando, dando uma receita de vocês fazerem o mal, mas quem ele lê o Maquiavel, certo, e usa Maquiavel para o mal político, né, às vezes termina tendo bons resultados, o Maquiavel é meio que, ele meio que quer dizer assim, pô, não faça desse jeito que se pratica, que você poderia fazer de uma outra forma, o príncipe é mais ou menos assim, e já Tomás Molle, ele tem uma perspectiva de uma sociedade perfeita, mesmo sendo contraditória, pois a utopia nos leva a uma ideia de lugar nenhum, era uma forte crítica à vida política e social inglesa do século XVI, então ele está analisando a Inglaterra, veja, enquanto Maquiavel está analisando política e territorialmente Florença, o sul da Itália, a Tomás Molle está analisando a Inglaterra, o Reino Unido, onde ele vive, então o livro, ele foi jurista e político, foi embaixador, cavaleiro e chanceler britânico no período de Henrique VIII, é importante a gente lembrar que Henrique VIII foi o cara, foi o imperador ou o monarca que brigou com a Igreja Católica Apostólica Romana, né, chegando por uma questão que ele estava querendo se separar da esposa e o Papa não aceitava e ele terminou os seus conselheiros e disseram que faça como Calvino, faça como Lutero e criei a sua Igreja e foi quando ele criou o Anglicanismo que é uma é uma é uma é uma igreja cristã mas protestante, né, rompe com o Vaticano e isso gera um mal-estar muito grande principalmente entre ingleses ou bretões britânicos, né, e irlandeses escoceses os irlandeses principalmente do norte nunca aceitaram essa esse rompimento de Henrique VIII e ainda hoje tem conflitos católicos e cristãos protestantes ou anglicanos no Reino Unido são alguns exemplos bem bem marcantes então ele ele era católico e crítico do anglicanismo e isso lhe levou a morte por decatação é o cara que escreveu uma das obras mais fantásticas depois de de Platão depois da república de Platão e a república de Platão até falei na live anterior ela seria uma vamos dizer um estado perfeito né governado por por sábios claro que os sábios na visão de Platão eram os filósofos né e Tomás Moros ele também faz essa análise a partir do Reino do Reino Unido ele ele trabalhou com a idealização de um estado a ser construído lembrando Platão em a república né muita gente já comentando aí que legal né Anderson José Rogério tá dando boa noite a vocês aí viu gente é é a net é sua net pode ser Lenira boa noite minha querida seja bem-vinda Anderson Santos o rei sol da França afirmava que o estado sou eu governado basicamente na teoria do direito divino é bom mencionar com certeza antes você cara muito obrigado aí seus comentários só enriquecem a nossa live o imperialismo francês né ele acreditava que a França ela chegou a ter no período colonial dela ela chegou a ter territórios na Europa entre a Europa central né e a Europa ocidental ela chegou a ter territórios no norte da África chegou a ter territórios no na Ásia Central chegou a ter territórios no sudeste asiático naquela região ali que fica entre a Oceania e a Ásia então juntando ali aquela região onde hoje é o Vietnã Camboja Laos aquilo ali a França dominou boa parte daqueles territórios dominou parte da América do Norte tentou a América do Sul mas a América do Sul já estava toda controlada por Espanha e Portugal mas eles ainda tentaram e chegaram a invadir o Brasil principalmente a região da Paraíba do Ceará do Maranhão chegaram a construir cidades né aqui na aqui na Baía da Traição eles fizeram acordo com os índios e fizeram estragos depois foram expulsos né aqui do do Nordeste brasileiro e terminaram fundando uma Guiana que é a Guiana Francesa ainda na América do Sul que ainda é um território que eles eles controlam certamente né independente entre aspas né a influência da França ainda sobre a Goiana é muito forte tanto é que a gente teve aí algumas questões entre Bolsonaro e Macron quando as queimadas estavam né atingindo a Amazônia houve uns arranca-raba aí entre o presidente brasileiro e o presidente francês né primeiro-ministro desculpe da França assim você vai observando que a lógica política ela passa por essas questões e a França tem essa visão que você tocou muito bem Anderson era um império que via o sol nascer e se pôr e a ideia inclusive Napoleão Bonaparte era tentar dominar né chegar a Rússia de sair dominando tudo meio que uma visão de Geis escaniana né de Geis escã o mongol né que também dominou grandes extensões territoriais seu império mongol falei isso na outra live se eu não me engano esses são alguns exemplos e Tomás Moros ele vai fazer uma crítica a esse modelo de certa forma britânico imperialista né deixa eu ver quem mais comentou Cláudia tá chegando por aí seja bem-vinda Cláudia boa noite Josserlã seja bem-vindo também boa noite coremas que legal Josserlã você tá em coremas bom Jaciel Silva boa noite seja bem-vindo se vocês puderem ir dizendo onde vocês estão trocando ideia um com os outros aí é bom viu gente fortalece nossa live Jaciel seja bem-vindo Laudineia também seja bem-vinda boa noite que bom que vocês estão por aí gostando da live tô vendo tem bastante gente tem umas pessoas que ficam caladinhas ali não dizem nada sem problema viu gente mas querendo pode falar aí pode comentar dar o pitaco da sugestão aí acrescentar a conversa porque o que vocês escrevem aqui eu faço questão de de falar porque aí depois quando as pessoas assistirem essa aula vão ver que vocês participaram que vocês interagiram com a live certo então falando de Tomás Moros né de Maquiavel eu tô bem rápido aqui porque não é o nosso objetivo é apenas situá-los então o anglicano Tomás Moros viveu entre 1588 e 1679 ou desculpe Tomás Robes o livro mais famoso dele tem outras obras mas a mais importante deles é o Leviatã até comentei sobre esse livro aqui ele é uma edição barata quase que edição de bolso apesar que ele é bastante grosso então ela é uma edição de bolso porque a letra é bem pequenininha certo é bem gostoso de ler esse livro porque o Leviatã retoma os pensamentos de Maquiavel né então lembram Maquiavel italiano Hobbes Tomás Robes francês ou desculpe inglês tô meio meio confuso inglês ele retoma os pensamentos de Maquiavel que serviram de base para as suas ideias de controle de contrato social pautado pela autoridade máxima incontestável do poder soberano que segue uma ética própria da política então ele era um pensador contratualista é importante a gente destacar isso aí ou racionalista então ele pensava na ideia da razão da racionalidade humana ele vai defender essa teoria com base em que? com base na observação dos grupos humanos antigos que atuavam muito no seu estado de natureza eram grupos guerreiros grupos que atacavam uns aos outros se destruíam se autodestruíam isso não não era positivo segundo Hobbes era necessário encontrar um ponto em comum que unificasse ao invés de dividir os grupos sociais os grupos humanos então ele ele diz o estado de natureza que era regido pela ideia de autonomia e liberdade ele gerava sempre a guerra de todos contra todos aquela ideia de que o homem é o lobo do homem porque os lobos eles não se atacam na maioria das vezes há uma disputa entre o lobo delta e aqueles outros que seguem a matilha e que ele comanda há uma liderança em termos de lobos na visão de Hobbes também há essa liderança entre os homens entre felinos e homens mas qual é a grande diferença a grande diferença é que os homens tribais guerreiros eles se enfrentam em guerras de todos contra todos isso termina esgaçando qualquer tipo de organização social então é buscar um consenso é necessário criar um leviatã um soberano ou um estado de direito estado de direito social onde esses grupos humanos se respeitem então entra em cena a ideia da lei do consenso da lei do equilíbrio da busca do equilíbrio é bem interessante a gente observar então o soberano e o leviatã ele faz uma ideia de que o soberano leviatã é o estado e a sociedade então ele ele defende a necessidade da organização de um estado de um estado que provenha a sociedade e que a sociedade provenha esse estado para que haja um equilíbrio de forças isso geraria o fim do estado de natureza e se estabeleceria um consenso político então a visão dele era que era necessário um poder centralizado daí a ideia do leviatã do estado e do soberano no caso a monarquia ele era um defensor da monarquia né e também ele defendia o fim das relações feudais isso é bastante interessante porque veja há uma crítica àquele modelo de relações feudais o que está acontecendo no século 16 no século 17 o surgimento de uma nova classe social em função do mercantilismo e do colonialismo da conquista do mundo de novas terras e essa nova classe vai se chamar a burguesia e a burguesia ela não tinha espaço num sistema feudal e ela não tem espaço nas monarquias absolutistas isso vai ser importante do ponto de vista político porque essa nova classe social que enriquece com a venda de mercadorias com a o deslocamento do mercantilismo do comércio que está se tornando cada vez mais internacional esses são alguns argumentos importantes para a gente considerar deixa eu ver quem chegou mais aí Cláudia Násia boa noite eu já tinha falado né Josserlan também Jaxiel boa noite Anderson Santos Laudineia também seja bem-vinda boa noite aí antes está dizendo em contraposição Hobbes temos Rousseau outro contratualistas que defendia a teoria do bom selvagem exatamente cara você está com a linha de pensamento bem estruturada não sei se eu estou encontrando Rousseau aqui mas eu tinha separado Rousseau nos meus livros deixa para lá eu vou falar sobre Rousseau também daqui a pouco viu Anderson muito muito obrigado veja que a ciência política tem esses caras não é que eles fossem cientistas políticos mas eles escreveram sobre política foram os que primeiro escreveram sobre política que vai dando a base para essa ciência social lembrando aí que Rousseau é francês e antes você lembrou bem que Rousseau é uma outra figura importante então ainda dentro dessa modernidade como colocou bem aí Anderson Santos Rousseau 1776 parece até que você me ajudou a elaborar os slides aqui viu Anderson muito bacana retoma a discussão relevante relevando que a política e aí é importante viu deixa eu só voltar os slides aqui para a gente entender o tempo veja Tomás Hobbes ele está falando do século 16 para o século 17 final do século 16 1588 para o século 17 ok e Rousseau está falando no século 18 há mais ou menos um século 80 90 anos de diferença entre Hobbes inglês e Rousseau francês então ainda dentro da modernidade Rousseau retoma a discussão relevando que a política com ênfase para a transformação da sociedade em que os mesmos apresentam novos modelos de como deveria ser politicamente uma nova sociedade então Rousseau ele se preocupa um pouco além de 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 Hobbes na perspectiva de que não é apenas a burguesia mas existem outras classes sociais camponeses operários artesães artesões né veja Rousseau já está vivendo o que a primeira revolução industrial né Hobbes ainda não Hobbes vamos dizer assim ele dá a base para a discussão da primeira revolução burguesa que é a revolução inglesa né de 1630 1640 quando há uma pressão da burguesia no sentido de buscar direitos políticos que não lhe eram dados então essa pressão termina gerando o que a quebra da monarquia absolutista britânica e a formação da monarquia parlamentarista britânica que a figura do rei da rainha certo daqueles daqueles grupos né da realeza se mantém mas diminui o poder político o poder político e econômico diminui porque essa nova classe a burguesia ela acende ao poder acende ao parlamento surge a figura do primeiro ministro que ainda hoje é assim tradicionalmente por incrível que pareça é a a política inglesa ela é uma das mais tradicionais porque você tem durante séculos é monarquias absolutistas e guerra é vamos dizer assim guerra de todos contra todos como diz Hobbes é é bretões entram em guerra contra escoceses gauleses entram em guerra contra bretões irlandeses entram em guerra contra escoceses ou contra bretões gauleses entram em guerra contra bretões e isso esse estado de guerra constante dentro do reino unido dentro daquele arquipélago geram muitos desgastes políticos e isso vulnerabiliza territorialmente politicamente o reino unido a grã-betânia porque aí do outro lado no continente você tinha o que os francos os castelianos os espanhóis você tinha os prussianos ou germânicos sem falar dos vikings que chegaram inclusive a atacar ilhas britânicas principalmente o norte da Inglaterra aquela região que hoje a gente conhece como Escócia são alguns exemplos bem marcantes e esses são alguns elementos importantes já Rousseau já está falando da segunda revolução burguesa que é a revolução francesa onde não apenas a burguesia mas operários camponeses e aí é importante a gente ouvir ler Rousseau eu tenho separado rapaz Rousseau aqui mas eu não estou vendo bom vamos lá continuando então ele fala procura um estado social legítimo próximo da vontade geral e distante da corrupção inclusive é uma crítica àquele modelo monárquico absolutista percebido por exemplo por Maquiavel antes de Hobbes em O Príncipe e porque as monarquias absolutistas fossem britânicas fossem francesas fossem italianas fossem prussianas eram corruptas eram corruptas e ainda tinha a igreja católica apostólica romana e os interesses políticos e religiosos do Vaticano que também estava muito imerso em corrupção em acordos espúrios em disputas dentro das próprias famílias reais quem acendia ao trono quem casaria com o príncipe herdeiro então me imagina com todos os tipos de coisas que aconteciam né tá bom deixa eu ver Lenira para Rousseau o homem nasce bom mas a sociedade o corrompe exatamente veja que há uma inversão de pensamento em relação a Hobbes Hobbes diz que o homem é o lobo do homem né que o homem é o lobo do homem que o homem mata o próprio homem que há uma guerra de todos contra todos já Rousseau ele diz olha o homem nasce bom né a criança nasce bom agora a sociedade dependendo das das lógicas éticas morais dos valores construídos historicamente pela sociedade esse homem se da genera né vai ser corrupto vai se envolver em crimes vai principalmente quando as sociedades elas são desiguais né as sociedades desiguais e as sociedades europeias da idade medieval para a idade moderna quando o pré-capitalismo e o capitalismo eles se consolidam né são sociedades pautadas em 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 visões extremamente avarentas o lucro a vantagem o negócio o dinheiro né e essa sociedade degenera o homem segundo Rousseau então é importante buscar uma sociedade que diminua essa essa lacuna essa distância entre pobres e ricos e miseráveis né Karl Marx por exemplo vai falar no lupem do proletariado as pessoas que não tem nada que vivem numa situação de escravidão na idade medieval as pessoas viviam eram servos existiam senhores feudais e muitos desses vícios do do modelo medieval foi trazido para as sociedades ditas modernas a ideia dos senhores das elites dominantes das oligarquias como os gregos falavam lá das elites né então são alguns exemplos que a soberania do poder deve estar nas mãos do povo olha que visão né através de um corpo político dos cidadãos é uma visão da ideia de democracia as pessoas precisam decidir sobre os rumos da sociedade do seu país do seu estado nação muitos estados nação estavam nascendo nesse período a Prússia Alemanha por exemplo ainda não era um estado moderno consolidado a Itália nesse período ainda não era um estado moderno consolidado era dividida em vários reinos né a Prússia a Germânia a Áustria o Império Austro o Húngaro eram impérios uns maiores do que os outros mas muitos muitos divididos em pequenos reinos ainda em modelos é é é semifeudal feudal né como a Rússia por exemplo a Rússia que até 1901 ainda viviam a lógica dos cizares ou dos césares romanos da antiguidade foi preciso que o povo se revoltasse para que né houvesse né uma mudança política pequena na Rússia de 1901 que foi uma abertura política pequena que fundou-se uma espécie de monarquia parlamentarista ainda com a figura do Kizar Kizar o César Kizar o imperador né Nicolau I Nicolau II e assim mais bom a soberania é é popular é uma visão que vai adentrar a revolução francesa né então ele diz a população tem que tomar cuidado ao transformar seus direitos naturais em direitos civis afinal o homem nasce bom e a sociedade o corrompe como bem tocou aí Lenira né Lenira Anderson tá dando uma opinião Rousseau foi um filósofo que influenciou muito as ideias de Elisir Recli exatamente Anderson Elisir Recli não só Elisir Recli mas que Elisir Recli não era não era considerado um socialista utópico né na visão do Max é mas todos os filósofos utópicos eles foram fortemente influenciados pro Rousseau né e aí Max inclusive vai fazer essa distinção de que os socialistas libertários ou anarquistas eram socialistas utópicos essa visão de que não é possível chegar a um consenso e se resolver os problemas quando as classes sociais são muito desiguais vai haver uma luta de classe e a classe que domina que está no poder ela não vai querer perder esse poder então vai ser necessário que haja uma luta de classe revolucionária chamada revolução né mas ainda depois eu falo sobre Max mas você tem toda razão Anderson Rousseau influenciou muito os 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 pensadores os primeiros socialistas que Max os chamou de socialistas utópicos e utópicos na visão de Max em função daquela ideia de é é moros né de Tomás Mouros da utopia né da do país perfeito né onde todos viveriam igualmente felizes e assim assim bom dito isso a gente poderia pensar onde é que entra a geopolítica nesse processo vamos pensar o mundo estava em processo de transformação e esse processo de transformação ele era um processo contraditório de conflitos de revoltas de revoluções né você tem a revolução francesa você tem a revolução inglesa você tem a comuna de Paris você tem as disputas imperialistas e colonialistas ocorrendo em todo o mundo em Reino Unido querendo dominar terra na América na África no Oriente Médio na Ásia na Oceania no novíssimo mundo na Austrália na Nova Zelândia a França do mesmo jeito a Bélgica a Holanda Portugal Espanha que já havia conquistado um grande pedaço da América Central e da América do Sul né Portugal que tinha terras na América do Sul Portugal que tinha conquistado terras nas Áfricas no Oriente na próxima Índia lá naquela região do Sudeste Asiático na China ali naquela região de Macau né são alguns exemplos de que a disputa política territorial estava acesa os estados na ação alguns estavam se formando naquele momento século XVIII século XIX então é o berço certo dos primeiros teóricos da geopolítica certo então primeiramente na atualidade existe uma banalização né do termo então você hoje você fala geopolítica da arte geopolítica do verde geopolítica das eleições geopolítica das emoções geopolítica das coisas né bom é é uma banalização é agora a partir do momento em que um autor teoricamente ele fala da geopolítica do verde que hoje a gente chama de ecopolítica e ele faz todo um aprofundamento teórico de que há uma disputa territorial ideológica política na perspectiva de controle de determinados fatias territoriais por conta dos interesses dos recursos naturais então você tem uma geopolítica do verde uma geopolítica ou uma ecopolítica uma ecologia política isso nós nós consegue conseguimos ver claramente e eu digo pra vocês é um tema vamos dizer assim muito atual tá só um exemplo né então o a disputa política ela se dá também no campo ideológico olha como a geopolítica ela nasce num determinado momento em que as ideologias políticas estão em ebulição teóricos como Rousseau teóricos como Maquiavel teóricos como Tomás Mouros Hobbes né esses caras eles estão dando vamos dizer assim argumentos teóricos para outros tipos de sociedades outros tipos de organizações políticos sociais e econômicas e no meio disso você tem o próprio Karl Marx o próprio Engels o Bakunin o Elisir Ricli o Kropotkin são vamos dizer pensadores entre eles eu citei três da geografia certo que estão pensando que é possível ter outro tipo de organização política da vida social e do espaço geográfico a geopolítica nasce nesse processo aí nasce ao lado da ciência política quando geógrafos se interessam em discutir a organização política do espaço a disputa territorial aí está nascendo a geopolítica é muito fantástico eu sou apaixonado vocês sabem disso quem já foi meu aluno alguns que já estudaram comigo né pode ficar à vontade que a gente comentem fiquem à vontade façam críticas estamos aqui para isso então existe uma imprecisão epistemológica né o que é a epistemologia a organização do conhecimento a sistematização do conhecimento alguém poderia dizer ah porque a própria geopolítica ela está em construção assim como a ciência assim como toda ciência e muitas vezes se usa equivocadamente o termo mas isso não impede que haja essa renovação epistemológica né a organização constante do conhecimento né alguém poderia fazer um estudo de geopolítica hoje levando em consideração os grandes conflitos internacionais e o uso de vírus bactérias e outros tipos de armas contra os seus inimigos né já tem algumas discussões sobre peste bubônica peste negra como é que essas doenças chegaram na Europa através de que alguns teóricos defendem a ideia de que o próprio exército de Jesus Khan né em alguns momentos usou desses tipos de armas os egípcios chegaram a usar isso né as guerras no Oriente Médio as guerras ainda bíblicas né as guerras bíblicas você tem outros elementos por exemplo aí você chega na Primeira Guerra Mundial né a H1N1 né a chamada gripe espanhola que de espanhola não tem nada e pode ter sido uma invenção ou alemã ou americana mas quem divulgou quem inicialmente divulgou foi a Hispânia que inclusive nem estava envolvida com a Primeira Guerra Mundial só pra gente ter uma ideia e que no Brasil né detonou até o presidente da República na época e que matou mais de 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial né durante a Guerra Fria né as grandes críticas inclusive dos Estados Unidos né sobre uso de de armas químicas né a bomba atômica que é uma arma fisico-química né você pega urânio e desenvolve a arma de propulsão nuclear né a bomba atômica que foi lançada sobre Orochime e Nagasaki né inclusive os próprios americanos nem conheciam de fato quais seriam as consequências né daquela bomba daquelas bombas inclusive fizeram um teste no seu próprio país no seu próprio território contaminaram com radioatividade principalmente a região mais mexicana dos Estados Unidos né a região do Arizona as regiões mais semiáridas mais desertas são alguns exemplos tem mais gente participando aí Lucas Ferreira deixa eu ver Rousseau né foi o Anderson comentou aí deixa eu ver se alguém passou não é é Cláudia é contrato social exatamente Cláudia Lenira já falei não foi Lenira já comentei Lenira e Andres foi Lucas Lucas está dizendo o seguinte no período da ditadura aqui no Brasil houve essa preocupação com a Amazônia foi vista a necessidade de ocupar o território exemplo disso seria a construção da transamazônica é Lucas é você tem um general muito importante que inclusive tem um livro escrito deixa eu ver o general Gouberi Costa e Silva deixa eu ver eu tenho até separado eu estou entrando aqui na na temática da geopolítica é tem até separado esse cara aqui não não aqui é Júlio Chiavanato geopolítica arma do fascismo é é porque e sim encontrei encontrei o príncipe aqui de Maquiavel aqui não estou achando não aproveitar que estava falando dos livros tem aqui Demetrio Magnolio que é geopolítica achei o contrato social aqui Jean Jacques Rousseau livrinho pequeno também se você encontra em PDF viu gente isso aqui é livro histórico José Wilmes Zezentine é um geógrafo brasileiro novas geopolíticas aqui tem marxismo e geografia oriente médio relações internacionais são tudo temas de geopolítica Ives La Costa não a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra então a geopolítica está nesse nesse processo aí você tem mais aqui deixa eu ver Krofok é um geógrafo anarquista russo escreve sobre o papel histórico do Estado né e para os anarquistas o Estado de Rousseau de desculpe de Rousseau é um problema os anarquistas depois a gente aprofunda isso aí certo e tem Colombo que é outro escritor anarquista mexicano que escreve análise do Estado o Estado como paradigma de poder né é bem bem interessante aqui tem outro aqui que eu é é é Cláudio Raffestan por uma geografia do poder vejo que a geografia ela vai e ele vai vai analisando esses vários momentos a ideia de geografia como arma do fascismo é porque Hatzel daqui a pouco eu vou falar sobre Hatzel ele é um dos pensadores nos precursores da geopolítica né moderna né vamos dizer assim aí Anderson Santos deixa eu ver Lucas respondi Lucas depois a gente fala um pouco sobre o Brasil vou fazer um capítulo específico sobre o Brasil geopolítica no Brasil viu Lucas e a gente vai entender melhor e com certeza a ideia de expandir para a Amazônia está um pouco relacionado com a própria guerra do Vietnã né lembre que a guerra do Vietnã também começou nos anos 60 com a ditadura militar em 64 né os vietnamitas resistiram fortemente e uma das armas dos vietnamitas era um território de florestas florestas tropicais semelhantes as florestas aqui da América do Sul né do Norte do Brasil então inclusive houve um movimento revolucionário liderado pelo pelo antigo Partido Comunista do Brasil né que foi a a Guerra do Araguaia onde houve treinamento de grupos revolucionários que eram contra a ditadura militar muito mais contra a ditadura militar do que propriamente né era um grupo muito pequeno não chegou a provocar nenhum tipo de perigo ao poder da ditadura militar mas era uma resistência e eles chegaram a se organizar naquela região do Araguaia na Amazônia depois eu falo sobre isso tá bom é um tema muito vasto e a transamazônica que nasce em Cabedelo quilômetro zero era em Cabedelo é a ideia que ela fosse chegasse até Manaus ela chega mas nunca foi concluída na verdade houve muito desvio de dinheiro na época e a BR nunca foi construída muitos trechos são são de barro e pontes feitas de madeira né a transamazônica ainda padece desse processo e e um dos um dos dos argumentos do do general é Gouberi Costa Silva era exatamente é integrar para não entregar a ideia era basicamente essa aí tem toda a razão depois a gente conversa um pouco mais sobre isso tem o caso das Guianas também eu estou preparando uma aula de Geopolita América do Sul onde a gente trata dessas questões aí do Brasil da expansão do Brasil guerra do Paraguai viu Lucas deixa comigo aí viu cara não vai faltar assunto aí para esse tema Lenira alguns críticos acusam a China de ter criado o coronavírus o que você acha professor é um tema muito pertinente viu Lenira daria uma uma live inteira só esse tema eu particularmente eu acho o seguinte Estados Unidos Inglaterra França Alemanha Rússia China Índia né é é tem grandes laboratórios para fins geopolíticos né desenvolvimento de armas biológicas que a gente chama assim a Irã Coreia do Norte certo é é é mas é há uma polêmica em relação a essa coisa do vírus ter sido manipulado em laboratório há uma tendência de se comprovar de que o vírus ele está relacionado com os animais né com os morcegos principalmente são vários tipos de coronavírus não é apenas o coronavírus 19 né 19 função de ter sido descoberto em 1919 mas é há uma tendência a existir vários tipos de coronavírus porque ele é um vírus mutante ele se muta ele muda de de estrutura e ação tanto é que é muito difícil de combatê-lo tem inclusive um fake news aí de que na Itália eles descobriram a cura e etc e tal e não é verdade ninguém em nenhum país ainda tem a cura certo mas os fake news está por aí né tentando enganar as pessoas e eu particularmente eu sou crítico dessa ideia de que foram os chineses que inventaram propositalmente esse vírus para tirar algum tipo de vantagem econômica e política eu sou crítico porque se você faz uma análise política e econômica na China hoje a China hoje ela vem só em uma crescente ela libera libera cada vez mais a economia global então um país que está liderando a economia global ela não vai ter interesse nenhum de gerar um vamos dizer assim um descontrole econômico e o que o coronavírus fez na verdade foi gerar um descontrole econômico a China já havia anunciado no começo de 2019 certo os avanços tecnológicos em relação a tecnologia 5G os Estados Unidos a Europa ainda estão patinando nessa tecnologia sabe Lenira e a tecnologia 5G ela vai ser tão revolucionária do mundo que se ela já estivesse em prática a gente não estava vivendo esse problema agora de estar travando em live entende a tecnologia 5G é uma tecnologia que vai colocar as cidades como elementos inteligentes não é a tecnologia a quantidade de informações que você vai processar por segundo por milésimos de segundo e que a gente não consegue nos dias atuais imagens som textos todos esses sistemas HTTP né WWW e etc e tal todos esses aplicativos que todos os dias nasce um certo na tecnologia 5G isso vai ser fantástico eu vou estar eu vou estar podendo conversar por exemplo com vocês se esse monte de coisas que eu tenho que ligar que não sei o que sabe vai ser uma coisa de eu tocar numa tela de você estar em determinado lugar a gente se comunicar é fantástica a ideia da tecnologia 5G e os americanos estavam desesperados eu sou um caba meio velho já sou 50.6 5.6 né eu vivi uma época você ainda era menina pequena da tecnologia da chamada tecnologia do videocassete que tinha o VHS tinha um outro lá e eram tecnologias completamente distintas a tecnologia do videocassete europeia e a americana terminou que o Brasil né os Estados Unidos lideravam já a economia brasileira adotou o sistema VHS né que é um sistema que depois foi completamente caducou rapidamente caducou porque a gente a gente nem lembra eu sou do tempo que a gente tinha numa locadora alugar fitas em VHS eu sou desse tempo a gente chegava escolhia os filmes que a gente queria ver depois com o CD-ROM com eu sou do tempo de disquete que o disquete era feito de carbono né umas coisinhas mole flexível num negocinho quadrado né era disquete porque o disque tava dentro daquele envólucos em quadrado de plástico a gente botava dentro do computador pegava vírus era uma confusão tudo isso mudou a gente não tem mais nada disso né hoje até os pendrives hoje já estão sendo descartados porque você pode jogar tudo nas nuvens né o sistema nuvem e assim a tecnologia 5G vem pra isso então um país como a China que já tá vamos dizer assim anos luz em relação a determinados tipos de tecnologias de informacional e de inteligência informacional muito avançadas vai perder tempo com o vírus pra tentar desestabilizar a economia mundial entende eu acredito pode ser que tenham outros países com esse interesse porque é uma arma é uma arma de guerra e pode ser que por exemplo o coronavírus tenha sido por exemplo um tipo de tentativa de retardar determinado tipo de experiências né de tentar enxugar demograficamente o mundo principalmente a partir dos velhos mas só que parece que a experiência não tá dando muito certo não porque tá matando todo mundo velho, menino, mulher desestabilizou a economia mundial daqui a uns dias a gente vai ter mais clareza sobre isso por enquanto é especulação ou teoria da conspiração tá bom Lenina Anderson tá dizendo é bom considerar que John Locke além de ser outro contratualista John Locke exatamente britânico viu lembrou bem contribuiu para o processo de monarquia parlamentar na Inglaterra um do rei mas não governa exatamente você lembrou bem de John Locke na economia a gente poderia lembrar também Adam Smith né eu tenho até um texto sobre John Locke porque é tanta coisa viu Anderson mas você lembrou bem um cara que contribuiu muito para pensar o chamado liberalismo político ele é um dos pais do liberalismo político bom bem 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 tocado no ponto aí bom olha uma hora de aula mas eu sei que tem muitos comentários aí eu tô vendo que ainda tem bastante gente aí na sala dá para continuar mas um pouquinho só viu gente então a geopolítica também está relacionada a geoestratégia das elites dominantes em manter seus interesses internacionais então uma uma problematização para a geopolítica e aí a gente vai refletir isso e ao longo do curso eu espero que vocês próprios me respondam eu possa responder para vocês será que a geopolítica passa a geopolítica arma do fascismo por exemplo pegando Ratz daqui a pouco a gente vai falar sobre Ratz na próxima aula como a geopolítica é considerada arma do fascismo uma vez que Ratz que pensou a geopolítica germânica ou prussiana mas germânica porque a Prússia terminou se dissolvendo na formação do Estado alemão como é os livros de Ratz geografia política antropogeografia eram considerados livros de travesseiro de Adolfo Hitler ou seja o nazismo ele usou alguns dos argumentos teóricos claro um século depois vamos dizer assim os argumentos teóricos de Ratz e isso faz sentido não é que a geopolítica seja a arma do fascismo mas quem conhece geopolítica as estratégias as geostratégias de como organizar disputas e controle territoriais do mundo certo muitas vezes a gente percebe que regimes extremistas não precisa ser só fascistas regimes extremistas de direita e de esquerda em algum momento controlaram grandes fatias geopolíticas do mundo e de certa forma mesmo com o fim da guerra fria a gente pode dizer sem sombra de dúvida que ainda hoje nos dias rastralais esses são temas que de vez em quanto retomam ao campo do debate da geopolítica então é importante uma outra preocupação os regimes democráticos estão abaixo dos interesses geopolíticos nas relações internacionais a gente pode ver isso agora com Estados Unidos de Trump Brasil de Bolsonaro Rússia de Putin de esse agora o mundo do presidente da Rússia mas vamos lá né e assim sucessivamente China de Kim Jong né como é o nome Coreia do Norte de Kim Jong né desculpem são alguns exemplos né a gente pode falar o papel dos Estados na busca de controle dos espaços né qual é o papel do Estado com o processo de globalização neoliberalismo ultra neoliberalismo o Estado perde o o seu papel geopolítico e aí a gente percebe duas diferenças são fundamentais países subdesenvolvidos Estados subdesenvolvidos e Estados potências imperialistas porque que as potências imperialistas por exemplo não enfraqueceram o seu Estado mas as potências imperialistas por exemplo através do neoliberalismo sugeriram uma pauta de enfraquecimento do status cos dos Estados com os processos de vamos dizer assim minimização do Estado do papel do Estado dentro das políticas públicas dentro da economia com as privatizações né porque que os serviços tinham que passar para a mão de grandes empresas de grandes corporações então isso é um debate que vai de encontro aos interesses do capitalismo internacional do imperialismo internacional do processo de globalização e de neoliberalismo por exemplo e do papel do Estado quem governa para quem governa né para quem governa então você tem um debate sobre democracia sobre nação e nacionalismo certo sobre Estado e democracia e o papel do Estado qual é o papel do Estado nesse momento do processo de globalização alguns defendem inclusive a ideia do fim da história o fim dos Estados processo de globalização as grandes corporações recentemente empresas privadas em parceria com a NASA lançaram né um primeiro foguete espacial certo onde havia grande investimento de empresa de empresas privadas né o Estado participa mas as empresas tem um controle sobre esse processo a economia das grandes corporações quando a gente fala das grandes corporações nós estamos falando muitas vezes de empresas que são americanas chinesas japonesas alemães que estão todas consorciadas formando grandes holdings fazendo criando monopólios ou oligopólios e essas empresas tem interesses geopolíticos e essas empresas financiam determinados tipos de políticas nos Estados e exigem certo é o seu retorno o lucro o lucro garantido né então você percebe que há uma uma pressão muito forte dentro dessa perspectiva então essas preocupações por exemplo o pesquisador brasileiro Willem Svezentini né apresenta pra gente como debates importantes é Lucas Ferreira Vladimir Putin exatamente cara você agradeço demais viu cara a gente tá aqui na Pensane Mil é estratégia de dizer e às vezes uma palavra foge a cabeça e agradeço viu Lucas exatamente Vladimir Putin né Vladimir Putin que já está vai se brincar vai chegar a 12 anos como né o líder da da Rússia e aí a gente fica que democracia é essa né Anderson Santos lembrei de uma frase de Hatzel quando a sociedade se organiza para defender seu território transforma-se em Estado é exatamente Anderson você tocou no ponto eu pensei que dava para chegar em Hatzel hoje mas não deu mas aí fica bom porque aí na próxima live vai ficar geografia pura né próxima live nesse caso vai ser dia hoje é 19 dia 22 se eu não me engano dá para acontecer certo gente né São João é dia 24 e 25 né 24 é 24 né se eu não me engano é dia 21 é dia 22 se der tudo certo senão a gente se comunica nos grupos tá bom mas eu acredito dá para acontecer é a gente está de quarentena mesmo né estudando pelo menos né minha gente fique à vontade se vocês acharem que fica ruim me avisem bom eu quero fechar a live tá terminando e eu sempre passo um pouquinho mais porque a gente aproveita essa contribuição que vocês colocam aqui na live e é bom que fica tudo registrado viu gente quem assiste a live depois vê os comentários vê a e é bom que vocês comentem eu vejo que tem um monte de gente que fica caladinha ali eu estou vendo o número de participantes né as nossas lives estão passando de 200 visualizações né isso é muito positivo então não é só o aluno matriculado assistindo as lives é e eu estava vendo as estatísticas a quantidade de horas tem gente que assiste 10 minutos tem gente que assiste 15 tem gente que assiste a live toda é cansativo não resta dúvida mas fica aí se não dá para assistir toda dá uma parada depois assiste só o bom de assistir enquanto a gente está conversando porque você comenta né Lucas Anderson Lenira Lucas né o pessoal Cláudia vai vai participando né Laudineia bom geopolítica então você vai vendo né entre entre algumas questões né existe uma querela muito forte entre determinismo alemão e possibilismo francês e aí há uma discussão muito forte em relação à imprecisão epistemológica aí né Vezentino é um dos caras que pensa isso como assim é porque a geografia ela nunca resolveu essa pendenga os geógrafos franceses se incomodarão muito com o pensamento político e geopolítico alemão de Hatzel e dos seguidores de Hatzel né principalmente é é os geógrafos da chamada escola possibilista de Paul Vital de La Blanche e isso é um empreendedor que ainda existe nos dias atuais muitos geógrafos humanistas franceses e quem seguiu a escola francesa via o pensamento de Hatzel né negativamente mas por incrível que pareça as grandes potências a própria França o Estado francês independente dos pensadores da geografia as forças maiores francesas britânicas italianas norte-americanas certo adotaram o pensamento de Hatzel como lógica e método de organização política dos seus espaços de expansão de disputa de controle é fantástico isso então essa pendica é uma questão que a gente precisa aprofundá-la teoricamente até pra gente renovar epistemologicamente a geografia porque não é que o tema geopolítico esteja na moda na verdade o tema geopolítico talvez nunca tenha entrado e nunca tenha saído na moda ele é um tema constante do cotidiano dos povos e talvez a geopolítica dê ainda muita sustentação política muita sustentação científica à própria ciência geográfica enquanto algumas áreas da geografia vão perdendo importância a geopolítica cada vez mais ganha importância veja as obras de Milton Santos nenhum em tese é de geopolítica mas se você lê Milton Santos principalmente quando ele faz um debate sobre globalização você vê que nas entrelinhas é um geógrafo marxista preocupado com o mundo globalizado e é uma preocupação que se você lê nas entrelinhas em momento nenhum ele fala da geopolítica nem defende o conceito nem teoria mas até porque como muitos como a gente disse muitos associaram durante muito tempo a ideia da geopolítica como uma área da geografia que contribui para o nazismo para o fascismo para qualquer coisa quando na verdade a geopolítica ela termina contribuindo para o imperialismo capitalista e para o próprio desenvolvimento do socialismo real russo e posteriormente soviético então são algumas preocupações que a gente pode levar em consideração o sistematizador da geografia política moderna Frederic Ratzon a obra do geógrafo alemão que provocou essa reação francesa foi o livro Politique Geographique editado em 1897 então veja 1897 final do século 19 início do século 20 vejam como a geopolítica de Ratzon do século do final do século 19 para início do século 20 ela vai influenciar na lógica de organização política do espaço germânico o alemão o alemão e que vai implicar em conflitos com a França com a Polônia com a Bélgica com a Rússia com a Inglaterra mas a Inglaterra que também estava em conflitos em outros territórios América do Norte os Estados Unidos eu tenho uma aula preparada só sobre a geopolítica americana como é que 13 colônias pequenas conseguiram se transformar no quarto maior país do mundo territorialmente no primeiro país do mundo geopolíticamente falando são questões que a gente precisa refletir da importância que teórica e cientificamente a geopolítica contribui para a formação do modelo político territorial que a gente vive hoje certo? Eita deixa ver Lucas participou Anderson lembrei de uma frase o que José Nildo São João em Casa Professor Rizos esse ano isso nem fogueira exatamente nem fogueira nem foguetão viu gente muita gente doente incomoda o barulho a pólvora né Ivonete Lima o milho vai ter que ser assado na churrasqueira exatamente eu estava até pensando aqui que eu estou comendo estou fazendo umas canjicas de vez em quando eu boto aí no meu TikTok quem tem TikTok aí me acompanhe viu arroba belo.mariano no TikTok e de vez em quando eu faço uma canjica né faço milho cozinhado e queimou a minha churrasqueirazinha elétrica eu vou ter que arranjar uma outra churrasqueirazinha passar um milho que milho assado é bom demais viu isso mesmo viu Ivonete obrigado aí pela pela lembrança é pelas datas eu acredito que na sexta-feira que vem tem condições de fazê-la certo então Ratzio ele redefiniu reestruturou o estudo geográfico da política José William Zicentini né em 2008 faz algumas ponderações a esse respeito gente já são já está na hora já estou incomodando incomodando vocês eu já vi que alguns colegas já fugiram antes de se despedir espero que tenham gostado né e no domingo às 15 horas para quem gosta de Instagram eu vou estar com um velho amigo meu chamado Beto Quirino a gente vai estar fazendo uma live lembrando dos nossos tempos de estudante viu movimento instantil de cachaça de brincadeiras de coisas que a gente fez na nossa vida preguessa há 30 35 anos atrás quem quiser assistir porque a gente está vendo o seguinte que quem passou dos 50 tem que ter muito cuidado quando botar o pé fora da calçada né então é essa brincadeira que a gente vai fazer Beto Quirino é um cara que é um artista artista plástico é bonequeiro na verdade ele é como é ator já ator inclusive em algumas novelas na Globo muita gente é ator global ele diz eu não sou ator global porque ator global é que ele tem contrato fixo com a Globo eu fiz algumas novelas alguns pontos ele era um dos assessores de Juvenal Antena naquela novela acho que era Rainha da Sucata não sei participou de várias novelas de séries já participou de alguns filmes nacionais e amanhã no domingo desculpe às 15 da tarde não tiver nada para fazer a gente vai estar no Instagram conversando com vocês quem tiver interesse tá bom é é você tem visto meus Tik Toks Ederson legal legal eu nem posto todos no Instagram eu geralmente eu só posto alguns é minha viagem Tik Tok é uma minhas meninas ficaram tirandona comigo porque eu fico fazendo um gangue aqui para elas inclusive parabéns para Brenda Mariana que hoje completou 12 anos minha mocinha já ela tem que estar cuidada ela arranjou um namorado longe é um namorado coreano é um tal do Jogun sei lá BTS aí e tá longe tá lá na Coreia ela tá aqui não tem perigo eu tô dando graças a Deus ela só tem 12 anos né e mas eu gosto o Tik Tok é uma viagem rapaz eu tô na verdade fazendo um estudo tô querendo entender qual é a lógica desse Tik Tok porque eu já vi que existem os tubarões são as grandes potências que são os atores os cantores né e tem a galera do da Plora o Plora já dá um Tik Tok viu o Proletariado né como diz o Karl Marx a pobreza né cara tem Tik Tok fantásticos eu já eu já tenho tenho seguidores na Espanha em Portugal no México na Índia né os caras aí eu de vez em quando eu converso com eles rapaz traduza isso aí eles traduzem né eu mando em português depois eu faço aquela tradução pelo Google tradutor é uma viagem cara é uma é uma experiência fantástica essa coisa das redes sociais é o que a gente tem na quarentena né ter cuidado pra não pegar o coronavírus e ficar se divertindo aí né tirando onda né lerando lerando né gente um abraço pra vocês Gessé Quirino vai estar amanhã também a tardinha acho na Globo Gessé Quirino é outro grande poeta né um abraço pra todos e todas tá bom e fique em casa tá bom um abraço tchau 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 Obrigado.